do Ministério da Saúde. E tem um outro projeto de lei que eu achei bem bacana também, que fala sobre essa questão da eutanásia. Me explica um pouquinho como funciona e do que se trata. Na verdade, já é lei. Foi sancionado agora, e agora fica proibida a eliminação de cães e gatos sadios nos centros de zoonose. Porque em muitos estados, quando a gente presidiu a CPI dos maus-tratos aos animais, a gente rodou o Brasil todo. E a gente viu que em muitos centros de zoonose, o animal entrava vivo e só tinha uma forma dele sair de lá, que era morto. Não existia políticas de adoção, de conscientização, de castração. E além de salvar essas vidas desses animais, a gente vai estar incentivando e não dando outra alternativa, se não a política pública de controle populacional para as prefeituras adotarem.